Glória a Deus! Agora você pega o teu cantinho preferido aí e vai orar, tá? Escolhe uma Oliveira 10, vai orar numa Oliveira 10. Você pode abraçar a Oliveira, você pode se ajoelhar pertinho dela, como Jesus fazia. A Oliveira 10, vai ouar numa Oliveira 10, vai ouar numa Oliveira 10. A Oliveira 10, vai ouar numa Oliveira 10, vai ouar numa Oliveira 10. A Boltzmannencaz 1, vai ouar duas oljeiras, pressa do aceite ou do Enlívio, a mesma pressão que to do céu da 78ª preta. Amém. 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 Amém.